Como um grande fã de The Boys, as minhas expectativas para Gen V estavam bastante altas. Grande parte do sucesso de The Boys é por conta dos seus personagens, né? E eu estava com medo se Gen V iria funcionar sem figuras fortes como o Homelander, como o Butcher, mas esse spin-off me surpreendeu positivamente. Que série boa, meus amigos! E aqui nesse vídeo nós vamos comentar e explicar também o primeiro episódio de Gen V com spoilers. Fala, galera! Aqui é o Matheus Mendes. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo para a gente falar de Gen V. Importante dizer que o meu vídeo comentando os episódios 2 e 3 dessa série vai sair amanhã, porque eu ainda não assisti esses episódios. Eu parei para assistir o primeiro episódio e esse primeiro episódio me impactou tanto que eu achei que ele merecia um vídeo especial só para ele. Vou cobrir toda a temporada de Gen V aqui no canal, explicando episódio a episódio, trazendo a referência dos quadrinhos e sempre conectando o que está acontecendo aqui nessa série spin-off com o que está acontecendo na série principal The Boys. Então, se você gosta desse universo, gosta desse tipo de conteúdo, não perde tempo, não. Se inscreve no canal agora, se você ainda não está inscrito. Ativa o sino de notificação e me segue no Instagram também para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E eu criei um canal no WhatsApp para esse canal e eu vou deixar todos esses links aqui na descrição. A cena de abertura de Gen V já presta homenagens a todo o universo de The Boys, a série principal, porque logo ali nos primeiros minutos é onde a gente vê o A-Train sendo apresentado ao mundo como o novo integrante dos sets. Isso há oito anos no passado. Vamos fazer as contas aqui. Gen V se passa em 2023, setembro de 2023. Esse acontecimento está acontecendo há oito anos no passado, ou seja, em 2015. Isso quer dizer que no primeiro episódio de The Boys, quando o A-Train mata e atropela a namorada do Hewie, ele estava já nos set há quatro anos, porque essa cena acontece em 2019. O A-Train é anunciado pelo canal de esportes da VOT e eu acho super interessante a gente prestar atenção nesses detalhes, porque, assim, a VOT está em tudo nesse universo, sabe? A VOT domina a televisão, o streaming, a música, a VOT está em todos os lugares. E quando o repórter anuncia o A-Train, a gente vê ali a imagem dos sete, né? Da formação antiga dos sete. E ali, no rodapé da imagem, a gente vê o depoimento do Brinkerhoff. O Brinkerhoff, ele é o chefe do Departamento de Combate ao Crime da Universidade Godolkin e ele tem grande influência, né? Ele tem uma reputação muito boa ali entre alguns alunos. Quer dizer, tinha, porque agora ele está morto. O Brinkerhoff diz que se tornou uma figura paterna para o A-Train porque o A-Train cresceu meio que sem um pai, né? E aqui no presente da série, a gente viu que o Brinkerhoff assumiu também esse papel mais ou menos de uma figura paterna para o Jordan. Ou seja, parece que ele sempre procura ali algum aluno para adotar. E no depoimento dele, né, ele comenta que o A-Train agora é o primeiro homem negro, né? Pessoa negra em geral, a entrar no maior time de heróis do mundo. E aí tem o depoimento da Madeline Stilwell, que morreu na primeira temporada da série, morta pelo Homelander, dizendo que eles estão vivendo em um mundo pós-racismo. Stilwell coloca sempre para frente o plano da Vought, né? Então, o que ela fala é o que é melhor para os interesses da empresa. Então, eles, né, a empresa Vought como um todo, já teria sido muito pressionada por conta do movimento negro norte-americano de não ter heróis negros em destaque. E aí, eles colocando o A-Train ali, eles meio que calam a boca dessa parcela da população e ainda conseguem produzir esse discurso de que não existe mais racismo. O próprio Homelander já foi questionado sobre isso em entrevista, se você bem se lembra. E ele se embolou todo, né? Ele falou que tinha o Black Noir de homem negro nos set, sendo que, assim, ninguém nunca viu o cara do Black Noir, ninguém sabe como que o Black Noir é. Mas, beleza, a gente vê ali a Mary Moreau quando ela teve os seus poderes nascendo, né? Que foi no momento da sua primeira menstruação. E aí, eu fiquei pensando, porque, assim, os pais da Mary deram pra ela composto V quando ela era ainda um bebê, como todos os pais, né, dos supes fizeram. Então, naquele momento que ela se sente mal e se tranca no banheiro, a mãe dela parece que tá toda feliz, né? Então, eu fiquei pensando, será que a mãe dela tá feliz porque a filha tá finalmente virando uma mocinha? Ou será porque a mãe tá feliz porque a mãe tá desconfiando que os poderes da filha despertaram? Nunca descobriremos, porque tanto o pai quanto a mãe da Mary foram mortos por ela naquele acidente. Foi uma morte meio nojenta, né? Eles foram mortos com sangue de menstruação. E é isso. O poder da Mary é isso. Ela consegue controlar o sangue bem estilo dominadora de sangue. Estilo Akatara de Avatar mesmo, sabe? Qual é a diferença, né? A Mary não consegue dominar o sangue dentro do corpo das pessoas. Ou, pelo menos, ainda não. Vai que os poderes dela evoluem. Mas, uma vez, o sangue jorrando, ela consegue manipulá-lo, né? Estilo clássico de uma doradora de água. E foi utilizando o sangue como arma que ela acabou matando o pai e a mãe. E aqui eu achei interessante porque o poder da Mary é um poder muito bom. Mas que tem um grande revés também. Ela precisa estar sempre se cortando, produzindo sangue, né? Produzindo a matéria-prima para poder dominar. Em comparação com Avatar, de novo, lá, Akatara, ela andava sempre com um cantil, né? Que ela usava aquela água de dominação até ela aprender a tirar a água do ambiente. Então, pode ser que a Mary, né? Andando com a faca o tempo todo, se os poderes dela evoluírem, ela consiga aí dominar sangue dentro de outras pessoas. Dominar, sei lá, talvez a matéria-prima do sangue. Ela pode se tornar uma pessoa muito poderosa ainda. Por ter matado os pais enquanto ainda era adolescente, a Mary foi enviada para o Red River Institute, que é esse orfanato para crianças subs. A gente ouve falar desse orfanato pela primeira vez na primeira temporada de The Boys. Porque depois que a Madeline e Sewell morrem, o filho dela é mandado para essa instituição. Porque a criança era sup, né? A criança conseguia se teletransportar. O Hewie visita esse lugar também na terceira temporada de The Boys. E na ocasião, ele está fingindo que quer adotar uma criança. Foi nesse lugar que a Mary cresceu. E vemos uma cena desse instituto, né? De uma menina sendo capturada ali por homens da VOD. Porque é isso, né? Crianças, sups, órfãs, podem ser uma propaganda muito negativa para a VOD. Então a VOD está sempre de olho, mantendo essas pessoas sempre em xeque, porque se for necessário, a VOD mata, né? Antes de matar uma criança órfã, que ninguém você te falta do que perder milhões e milhões em publicidade por conta de um jovem sup da VOD fazendo besteira por aí. Por isso que quando Mary avisa que ela foi aceita pela Universidade Godolkin, a reitora ali do orfanato pede para ela não estragar tudo, para ela não terminar no mesmo lugar que essa menina terminou. E aí vemos o vídeo de orientação da Universidade, onde a gente descobre, a gente já sabia, mas foi formalizado na série, que o Profundo, o A-Train e a Kim Maeve já foram ex-alunos dessa Universidade. E os alunos da Universidade são ranqueados, né? Em um ranking top 10 ali. E tanto a Kim Maeve quanto o A-Train foram top 1 na Universidade Godolkin. O Profundo conseguiu ali no máximo um top 6, mas mesmo assim ele terminou nos 7. Ou seja, calouros, tenham esperança. Ah, é importante, em uma conversa paralela de estudantes ali, eles mencionam que a Kim Maeve está morta. Então, sim, o plano dela de se fingir de morta da terceira temporada de The Boys está dando certo. Logo na primeira vez que o Golden Boy aparece, ele vai falar ali com a Kate, né, a sua namorada, ele diz pra ela que ele teve o mesmo pesadelo da noite passada, né? Ele tá tendo esse pesadelo com florestas, com árvores e tudo mais. E aí, quando a Mary Moreau ajuda a capturar aquele cara que tava fugindo e é pego por homens da voz, esse cara diz que não vai voltar para a floresta. O Golden Boy tem visões dessa floresta e do seu irmãozinho, o Sam, né? Que ele acredita que tá morto lá. O que eu acho é que o irmão do Golden Boy, né, o tal do Sam, não tá morto não. Eu acho que ele tá vivo, mas que ele é um telepata. E aí, preso nessa floresta, ele tá conseguindo mandar, né, essas mensagens para o irmão pedindo socorro, né, pedindo pro irmão ir salvá-lo. O Golden Boy acha que são apenas sonhos porque ele acredita que o irmão morreu. Não sabemos ainda direito que raio é essa floresta, deve explicar nos próximos episódios, mas sabemos que é uma grande conspiração e sabemos que o Brinkerhoff está envolvido porque o Golden Boy matou, né, o Brinkerhoff e porque também ele é o chefão da universidade. Então, se tem alguma coisa acontecendo ali em volta da universidade por baixo dos panos, é óbvio que ele sabe. Por isso que o Golden Boy o matou. Matou ele porque descobriu alguma coisa, mas não deu nem tempo da gente descobrir o que o Golden Boy tinha descoberto porque ele se matou também. E eu achei bem precoce a morte desse personagem porque eu tava começando a gostar dele. E o poder do Golden Boy é um poder melhor do que do Faixo de Luz, né? E o Faixo de Luz, ele já foi membro dos set. O Faixo de Luz precisava andar sempre com o isqueiro pra produzir o fogo, só que o Golden Boy não, o Golden Boy produz o fogo com o seu próprio corpo. Então o poder dele é muito melhor. E ele também era o top 1 da universidade, tinha conseguido uma vaga nos sets, seria interessante ver isso acontecendo, mas acabou que não deu nem tempo. Inicialmente, a Mary foi impedida de se juntar ao curso de combate ao crime, mas pelo encontro dela lá com o Andrew, ela recebeu um convite para sair junto com os populares. E ali a gente começa a conhecer as pessoas interessantes dessa universidade. O Andrew, ele tem o poder de controlar o metal, né? Ele transformou uma moeda em um beija-flor em miniatura. Já o Jordan, ele tem a capacidade de criar campo de força, ele tem super-força também e ele ainda transita entre os dois gêneros. Mas o poder mais útil aqui pra mim, o que eu gostei mais, foi o poder da Kate, né? Ela tem a habilidade de forçar a sua vontade a outras pessoas quando as toca. Esse sim é um poder muito útil. Mas na noite com os populares ali, a Mary teve uma conversa bem interessante com o Luke, o Golden Boy. E por isso que eu comecei a gostar dele também. Também achei legal ela entrosando com a Kate, dançando com a Kate. Então assim, ela tava se entrosando, ela tava começando a fazer parte dos populares. Se não fosse pela tragédia, né, do Andrew quase matando uma mulher, a Mary ia ser uma das mais populares da escola também. E com certeza, né, o Jordan ia aceitar ela no curso de combate ao crime depois dessa noite. A Mary conseguiu ali conter o fluxo de sangue, né, do corpo da mulher e salvar a vida dela. E isso, ela já fez a conexão com o passado, porque ela matou os pais. E se ela soubesse controlar os poderes dela no passado, ela conseguiria ter salvo a vida dos pais. Mas sim, foi um acidente. E foi um acidente que os pais dela se propuseram a correr quando eles resolveram dar uma droga instável e não testada para um bebê. Então, os pais dela que lutem. Mas vamos falar da Emma rapidinho, porque ela tem o poder parecido com o Termite. E parecido com o Termite também, ela protagonizou uma cena muito chocante, muito polêmica nesse primeiro episódio. E o Termite fez o mesmo no primeiro episódio da terceira temporada de The Boys. Vocês lembram? O Termite, ele estava transando com um cara lá louco de droga, de cocaína. Aí ele se encolheu, entrou na uretra do cara, começou a tocar as paredes assim. Mas aí ele espirrou, explodiu e matou o cara. Pois então, a Emma tem um poder bem similar ao dele, mas ela precisa vomitar para encolher. E pelo que esse episódio deu a entender, ela consegue se encolher tanto quanto ela queira, né. Basta ela continuar vomitando. Cada vez que ela vomita, ela encolhe um pouquinho. E era óbvio que o parceiro sexual dela iria querer usar esse poder dela ali na relação. Ele tinha dito pra ela que ele se masturbava pensando nela na adolescência. E agora ele tem ali, né, a grande chance de realizar o seu grande fetiche, o seu grande sonho da adolescência. E baseado na forma como a Emma respondeu ele, parece que isso não é a primeira vez que acontece com ela, né. Então assim, ela tem o poder de ficar pequena. Os caras que transam com ela querem usar desse poder também. E assim, até que faz sentido. Eu gostei muito dessa cena, sabe. Essa cena é muito The Boys. E já deixa escancarado logo no primeiro episódio o que a série se trata, né. O que vai acontecer nos próximos episódios. Não é porque é uma série de jovens em universidade que vai ser uma série mais clean. Nada disso, muito pelo contrário. A gente vai ver esses jovens pervertidos, utilizando dos seus poderes e tendo aí as experiências sexuais mais loucas possíveis. Um American Pie de pessoas com poderes. E aí tivemos a cena final que a Mary flagra o Luke matando o Brinkerhoff. E aí o Golden Boy sai de lá atrás dela também. Dizem que o Golden Boy era o número 1, mas eu achei que o Jordan quase que venceu ele naquela briga ali. O Jordan é forte pra caramba, é super forte. Não queima fácil e ainda consegue criar campo de força. Então foi uma luta que foi interessante de assistir. O Golden Boy disse que o Jordan sabia sobre a floresta e o atacou. E aí eu fiquei pensando nisso. Tudo bem que o Jordan sempre foi muito próximo do Brinkerhoff. Então, será que ele sabia mesmo? De fato, né, essa suspeita do Golden Boy com o Jordan faz até que sentido. Então pode ser que o Brinkerhoff e o Jordan eram aliados mesmo, sabe? Estavam trabalhando juntos nisso. E pode ser por isso também que o Brinkerhoff conseguiu rapidinho ali uma vaga para o Golden Boy nos set. Porque, tipo, ah, pra ele não investigar o que tá acontecendo com o irmão dele, vamos mandar ele pra longe e a gente continua fazendo as nossas coisas aqui. Vamos ter que esperar os próximos episódios pra descobrir se eles estavam mancomunados mesmo. Mas já tô muito interessado pra essa série. Ela me surpreendeu bastante no primeiro episódio. Vou agora já assistir os episódios 2 e 3. E vou trazer esse vídeo comentando esses dois episódios amanhã por volta da meio-dia. Então fiquem ligados aqui no canal. É isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse primeiro episódio de Gen V. E tem aqui na descrição também um link no LivePix que se você quiser contribuir aí, né, ajudar o canal de uma outra forma e ter a sua mensagem lida aqui no meu próximo vídeo de Gen V. Então clica aqui na descrição e confere. Deixa o like, por favor. Compartilha o vídeo com seus amigos. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores. Tchau e até o próximo vídeo.